Uma jovem ficou ferida depois de uma briga ontem à noite em Guaravera. Ela levou facadas pelo corpo. Uma briga ontem à noite em Guaravera quase termina em morte. Ana Cláudia Angélica da Silva, de 26 anos, levou três facadas. Fomos acionados para precisar um atendimento a uma vítima de ferimento por arma branca. Chegado no local, vítima consciente e orientada, apenas com ferimento perfurante, associado a um corte lá em região de ombro. O motivo do crime, segundo a polícia, seria um desacordo comercial. Ana Cláudia foi atendida pelo SEAT e encaminhada ao hospital da Zona Norte. É um ferimento preocupante. Poderia ter pego um pouco mais ao lado ali, cometeria pulmão. Mas tem terminações nervosas, músculos, alguma coisa. Poderia até ter deixado alguma sequela. O que chamou a atenção foi o fato de ser uma mulher esfaqueada, né? Isso, uma mulher esfaqueada. Não é muito comum esse tipo de briga entre o sexo feminino aí. Mas estamos suscetíveis a todo tipo de ocorrência e fomos atender mais uma. Risco de morte, ela não corria não, né? Não, não corria de morte. Entrou no hospital deambulando. Agora foi entregue ao médico aí para prestar o melhor atendimento. Polícia que vai investigar esse caso agora? Fica a critério da polícia agora investigar isso daí e apurar os fatos. Tá vendo, rapaz, essa é a informação inicial, né? Dessa briga, desse desacordo comercial, briga entre duas mulheres que terminou com pancadaria e facada. Você viu onde atingiram as facadas, cara? Você pega um pouquinho mais para cima aqui, atinge a jugular e daí pode estar dentro da ambulância do C.A.R. que não escapa, cara. Ou um pouquinho mais abaixo, atinge o pulmão. São ferimentos aí que preocupam bastante. Embora ela esteja consciente, estava consciente, orientada, parece que as lesões não foram tão severas. Os ferimentos não foram tão profundos. Felizmente, né? A agressora não foi encontrada, mas a polícia militar já sabe quem é. Já tem informações. Ela deve se apresentar à autoridade policial delegada do CSTDP nas próximas horas ou nos próximos dias, hein? Conversar, pessoal. Começar a conversar um pouquinho mais. Nada se resolve na base da pancadaria, na base da facada. Não é assim que se resolvem os problemas. Nunca foi. Não é pra ser agora, né?